E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, aqui é o professor Flávio Eduardo para mais uma videoaula e essa videoaula de resolução de atividades voltada para as turmas do nono ano, tá certo galera? Vamos lá, pega o livro 2 de vocês, coloca aí no capítulo 1 aspectos econômicos e vamos para a correção das atividades a resolução das atividades, melhor dizendo, resolução juntos. Só reforçando, nós iremos trabalhar o atividades, páginas 244 e 245 então peguem o livro físico de vocês e coloquem logo na página 244, tá certo? E depois o de olho na prova, páginas 245 e 246 Bom galera, a primeira questão tem o seguinte, a China é um país conhecido pela sua indústria de transformação ou seja, ela importa matérias-primas e as transforma, vendendo uma quantidade grande de manufaturados com base nessas informações e nos gráficos a seguir, faça o que se pede na sequência Bom, nós temos aqui o dinheiro obtido sobre exportação, China 2017 comparando aqui com o Brasil de 2017 Aí nós temos aqui máquinas e eletrônicos, indústria têxtil, mercadorias, indústria metalúrgica aqui na parte da China Certo? Isso aqui em trilhões de reais e já a parte do Brasil, produtos vegetais, produtos minerais, indústria alimentar e material de transporte E o item A está pedindo o seguinte, compare os produtos mais exportados ou seja, no caso esse aqui e esse aqui os mais exportados em cada país e caracteriza a economia de cada um deles Então coloquem o seguinte galera, o Brasil se caracteriza pela exportação de comodites que eu já falei anteriormente para vocês na videoaula, na videoaula anterior Como é possível observar no gráfico? No qual as duas categorias mais exportadas são os produtos vegetais ou seja, a soja, o milho, etc. E produtos minerais, ou seja, minério de ferro, manganês, petróleo bruto e etc. Enquanto a China se caracteriza pela exportação, olha aqui, de manufaturados como é possível observar na grande liderança do setor de máquinas e eletrônicos Vamos agora para o item B galera No item B nós temos o seguinte, o segundo gráfico mostra os produtos mais exportados do Brasil Olha aqui, vamos lá de novo aqui, pronto, segundo gráfico, beleza Vou deixar assim que dá para a gente ver um pouquinho Dos quais grande parte se destina à China Explique como se dá essa relação de importação e exportação entre os países Isso também pegando o que a gente já viu na videoaula anterior né galera Então coloca o seguinte, enquanto o Brasil exporta produtos minerais brutos A China importa, né, tem essa relação de troca econômica né Ela importa matéria-prima, deixa eu corrigir aqui Matéria-prima e a transforma em máquinas e eletrônicos que são exportados para outros países Incluindo o nosso país, beleza? Vamos continuar aqui a resolução Segunda questão galera, nós temos o seguinte Quais fatores contribuíram para que as empresas transnacionais Investissem nos países que compõem os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos Cite as semelhanças e as diferenças entre esses dois grupos de países Em relação ao desenvolvimento econômico Então coloquem o seguinte galera Coloquei aqui para vocês Antes disso, eu peço que vocês tomem nota numa seguinte coisa Bom galera, então para reforçar os estudos de vocês, olha aqui As multinacionais ou transnacionais São empresas com atividades que se realizam em diferentes nações Apesar de as empresas internacionais atuarem em vários países Elas possuem uma única sede Exemplos de empresas transnacionais galera Nós temos a Coca-Cola, a Pepsi Nós temos o McDonald's, a Nestlé, a Nike, a Adidas, a Puma, Volkswagen A Nokia, a Sony, a Siemens, a Peugeot, a Vivo, entre outras Isso aqui eu peço que vocês pausem o vídeo Para tomar nota, porque vale muito a pena ampliar os conhecimentos e o conteúdo Bom, agora nós temos aqui a resposta que eu coloquei gente Os principais fatores que atraíram investimentos estrangeiros Foram a isenção de impostos, mão de obra barata e recursos naturais As diferenças são que os países dos tigres asiáticos desenvolveram um setor educacional E oferecem mão de obra barata, bem como mais qualificada O que possibilitou melhorar as condições de vida da sua população Apesar de que ainda não atingiram o nível de desenvolvimento Quando ocorre a melhoria de vida em todos os setores Portanto, estão em crescimento econômico E já os novos tigres asiáticos não melhoraram o setor educacional Portanto, a mão de obra não é qualificada, tá certo? Vamos lá dar continuidade à resolução da atividade Na terceira questão, gente, nós temos o seguinte Quais ações do governo israelense possibilitaram a alta da produção agrícola Mesmo com o predomínio do clima com baixa pluviosidade Isso pegando Israel como a gente já viu no conteúdo, né? Na videoaula do conteúdo Bom, o governo de Israel investiu em tecnologia Para dessalinização de água salgada E em programas de reaproveitamento da água Olha aí que interessante Continuando, galera Nós temos a quarta questão Na quarta questão nós temos o seguinte Sobre a economia da Índia Assinale a alternativa verdadeira A Índia é um país emergente Que resolveu sua desigualdade econômica Não, tá errado A economia que menos cresce no mundo Também tá errado Tem se destacado por possuir empresas de informática E centro de pesquisas em Bangalore Não, não tá certo também, viu? A Índia não possui investimentos no setor agropecuário Errado, investe sim no setor agropecuário Então sobra qual, gente? O item, é, tá certo O item é, ó O setor industrial indiano É pouco diversificado Como eu já mencionei na videoaula de conteúdo Bom, galera Quinta questão nós temos o seguinte Sobre a economia do Japão Assinale as afirmativas verdadeiras com o V E as falsas com o F Em seguida, corrija as alternativas falsas Vamos lá Os principais parceiros comerciais do Japão No caso, é, só sobre o Japão São Estados Unidos, América, China e Coreia do Sul Tá verdadeiro ou falso? Verdadeiro, beleza, galera? O segundo aí Apesar de ser um país robotizado É considerado de baixa industrialização? Errado É, fica Próximo aí Na segunda metade do século XX O Japão investiu significativamente na área tecnológica? Corretíssimo Verdadeiro A próxima O Japão é um país autossuficiente economicamente? Não Não é A gente vai já ver por quê E o último A produção industrial de destaque Está relacionada às indústrias naval, microeletrônica Química, robótica e automobilística Está correto, beleza? Então, para justificar esses dois itens falsos Eu coloquei o seguinte, gente O Japão, sim É um país altamente industrializado E essa aqui que diz que o Brasil O Japão, melhor dizendo, perdão O Japão é um país autossuficiente economicamente Ou seja No caso, é que Apesar do alto desenvolvimento tecnológico O país depende Depende, como eu já mencionei De importações Para o funcionamento De diversos setores Beleza? Vamos dar continuidade aí Às resoluções Continuando agora Nós temos o de olho na prova Certo? E tem o seguinte É uma reportagem Retirada do Polo Uol China é vista Como a principal economia mundial A China já é percebida Em grande parte do mundo Como a principal economia mundial Embora na realidade Seja a segunda Atrás dos Estados Unidos Da América Segundo pesquisa de opinião pública Pela imprensa chinesa Na qual foram ouvidas Por telefone Mais de 26 mil pessoas De 21 países Onde 41% Disseram que a China É a maior potência Econômica mundial Enquanto 40% Acreditam que os Estados Unidos Ou seja A tendência a favor Dessa imagem da China É especialmente forte Na Europa Onde 58% Dos britânicos Tem essa percepção Com elevadas taxas De crescimento Em seu produto interno bruto Nos últimos anos A China Confirma a posição De destaque Nos cenários Político e econômico Mundiais Indica dois fatores Que impulsionaram Esse grande avanço Da economia chinesa E a gente tem o que? O baixo custo Da mão de obra Abertura para a entrada De investimentos estrangeiros Crescente como mercado interno Falta de leis ambientais rígidas Dentre outros Esses são alguns fatores Que eu citei Então vai além dos dois Que a questão pede Beleza? Continuando Nós temos Uma charge Tá certo? Aqui da Da Folha de São Paulo Observe aí Nós temos uns chinesinhos aqui Prendendo Um cara Americano Então vamos lá O que está Evidenciado Na charge Acima Agora deixa eu pegar Meu marcador Circular E vamos ver A China como potência Emergente Fazendo frente A hegemonia Dos Estados Unidos Os agricultores Chineses Combatendo o modelo De urbanização Imposto pela Rússia Tem nada de Rússia O repúdio Aos investimentos Americanos Nas zonas Econômicas Especiais De Singapura Tem nada a ver Com Singapura Revolta Contra a entrada Da China Na OMC Ou seja Organização Mundial Do Comércio Por ser uma organização Norte-americana Tem nada a ver Os agricultores Chineses Combatendo Subsídios Agrícolas Impostos Pelos americanos Não gente Tá ok Eles estão segurando Aqui o americano Então item Item A A China como potência Emergente É uma potência Que tá Se sobressaindo E cada vez mais Melhorando Frente a hegemonia Norte-americana Tá certo Terceira questão Nós temos o seguinte A questão da U.S. Nós temos A posição do Japão No sistema mundial Vem assumindo Notável Proeminência Com especial Destaque No período Que se segue A segunda Guerra Mundial Isso significa Dizer Que a presença Japonesa Pelo mundo Afora se traduz Mais explicitamente Pela crescente Conquista De fatias Do mercado Internacional Marca opção Falsa A respeito Da realidade Japonesa Realidade Nipônica Vamos lá Item A O processo De modernização No Japão Gerador De uma Realidade Urbana Industrial Desenvolveu A produtividade De todos Os setores Da economia Com destaque Para a indústria De alta tecnologia E para a agricultura Moderna De frutas Tá estranho Responsáveis Pela exportação De produtos Japoneses Mais consumidos No mercado Europeu e Norte-americano Galera Essa aqui Já é a falsa Beleza O item A O restante aí Podem ler Tá corretíssimo Vamos agora Para outra Questão Quarta questão Nós temos o seguinte Galera Questão da Unifor Entre as inúmeras Medidas Iniciativas Tomadas Para solidificar Os fundamentos Do socialismo De mercado Na China A criação Das zonas Econômicas Especiais Pode ser Considerada Para que produzir O maior impacto Sobre as zonas Econômicas Especiais É correto afirmar Que são áreas Demarcadas Pelo Estado Olha aqui gente Como eu já mencionei Demarcadas Pelo Estado Nas quais É permitida A entrada De capital Estrangeiro Aliás Capital Internacional Beleza Bom galera Eu agradeço Mais uma vez A presença Maravilhosa De todos vocês Que me acompanharam Nessa videoaula De resolução De atividades Eu Aproveito Esse momento Para pedir Que vocês Dêem uma olhadinha No portal Sai Certo galera As questões Lá já estão Abertas Certo O portal Já está aberto Fiquem só Atentos A data limite De resolução Beleza E outra coisa Galera Peço que vocês Revisem o conteúdo Tomem nota Aproveitem sempre Para anotar As dicas Que a gente Dá aqui Nas videoaulas Bem como Revisa O livro Físico É sempre Importante Revisar O livro Físico E também Rever As videoaulas Mesmo que Não surjam Dúvidas É importante Você rever Para melhorar A aprendizagem De vocês Beleza Valeu galera Tchau Tchau Agradeço Mais uma vez A presença Maravilhosa De todos E até A nossa próxima Videoaula Valeu Tchau